Os condutores de veículos e as pessoas que querem tirar a carteira nacional de habilitação devem ficar atentos às novas regras de trânsito que começam a valer neste ano. A primeira delas é a biometria total. Todo procedimento de formação de condutor, habilitação, renovação, o condutor usará o exame biométrico para a identificação daquele condutor para atestar que ele está realmente fazendo os exames em todas as fases do processo. Então o intuito é realmente inibir a questão da fraude. Outra mudança já esperada para este ano é o uso de simuladores nas aulas de direção. A partir de agora a pessoa que está em processo de formação, de habilitação, terá que fazer aula nesses simuladores, que simulam situações de noite, chuva, entre outros, uma espécie muito similar a um videogame. Nem todos os detrãs do Brasil conseguiram se adequar à legislação dos simuladores. Aqui no Pará, por exemplo, essa lei só começará a valer no dia 30 deste mês. Mas essa não foi a única lei a ser prorrogada. O uso das cadeirinhas no transporte escolar, por exemplo, previsto para o início deste ano, foi prorrogado para o ano que vem. Então, atendendo uma demanda nacional e também de técnicos relacionados à engenharia mecânica, o Departamento Nacional de Trânsito e o CONTRAN, Conselho Nacional, prorrogaram até 2017. Então só entrará em vigor a princípio até a partir de 1º de fevereiro de 2017. Então, ganhamos um ano para que os estudos continuem para verificar ou não a colocação desse equipamento. Uma outra alteração está na sinalização de ônibus e caminhões que devem seguir a um padrão internacional. Importantes pessoas associarem à questão, por exemplo, que veículos maiores, caminhão, ônibus, devem se adequar à nova legislação com relação às películas refletivas que ficam na lateral do veículo. Aquela é vermelha e branca, então devem se adequar seguindo uma normatização no âmbito mundial, no caso Mercosul em específico, para a circulação desses veículos no âmbito da América.